Jim Caviezel está de volta aos cinemas no filme que ele considera o segundo mais importante depois da paixão de Cristo. No primeiro ele interpretou o salvador da humanidade e agora ele volta como um outro tipo de salvador, um corajoso homem que se levantou para lutar contra o tipo de crianças, um homem que decidiu colocar a própria vida em risco para salvar os mais vulneráveis. Se ele olhou para esse projeto com tanto amor, você também deveria olhar. Por isso, neste vídeo, vamos falar sobre o seu novo filme, Sound of Freedom, cuja tradução livre é Som da Liberdade. Infelizmente, o filme é baseado em fatos reais e é muito triste saber que os fatos relatados no longa acontecem ao redor do mundo, diante do silêncio e da omissão de muita gente. Na história do filme, depois de resgatar o menino, um agente federal descobre que a irmã dele ainda está cativa e decide embarcar numa perigosa missão para salvá-la. Com o tempo esgotando, ele larga o emprego e se embrenha na selva colombiana, colocando sua vida em risco para libertá-la de um destino pior que a morte. Caviezel vai interpretar Tim Ballard, um ex-agente da CIA, um homem que passou mais de uma década trabalhando como agente especial do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Seu trabalho sempre foi voltado para o combate a esse tipo de crime. Impactado pelas coisas terríveis que presenciava, ele decidiu que poderia fazer muito mais para ajudar e para resgatar aquelas vidas. Então resolveu montar uma equipe e se dedicar na luta contra esse terrível problema. Em 2013, ele e uma equipe de ex-funcionários do governo deixaram a segurança de suas carreiras para realizar o trabalho de resgate, só que como uma fundação privada, conhecida como Operation Underground Railroad. Tim criou uma equipe que pode trabalhar em qualquer jurisdição e em conjunto com a aplicação da lei para fazer os resgates de forma direta. Essa equipe existe hoje e opera em todo mundo. Quando perguntaram para ele quem ele gostaria que o interpretasse nos cinemas, se pudesse escolher um ator no mundo todo, quem seria? Ele imediatamente respondeu, Jim Caviezel. Parece que a admiração é recíproca, pois numa entrevista para Steve Bannon, Caviezel o comparou ao bom samaritano. O fato é que Tim Ballard é mormon, então muitos podem desprezá-lo por isso, mas em um dado momento da entrevista, Caviezel faz uma alusão ao bom samaritano e diz, bem, vamos fingir que um católico passe por eles e não faça nada, então um evangélico passa por eles e não faz nada. Então um mormon aparece, seu nome é Tim Ballard, e ele faz algo a respeito. O fato é que Caviezel parece carregar um certo fardo nessa entrevista, porque é um tema importante e sensível ao seu coração. Por vezes ele se emociona e fica em silêncio. Mais uma vez, percebemos que ele encara esse filme como um chamado. Assim como na Paixão de Cristo, ele dá vida a um outro tipo de salvador, de resgatador. Viver Tim Ballard colocou o ator quase que na mesma posição, afinal Ballard sacrificou a própria segurança para salvar vidas. É claro que ele está longe de ser Jesus, mas seu trabalho o coloca em risco o tempo todo. Apenas um deslize e ele pode perder a vida. Para esse filme, além de tingir os cabelos de loiro, Caviezel teve que fazer alguns treinamentos físicos. Ele foi para Utah, onde encontrou as equipes de resgate e aprendeu sobre como funcionam as missões. Ele também treinou com SEALS, que são equipes especializadas no trabalho em terra, no ar e no mar. Também teve treinamento de combate corpo a corpo. Assim como a Paixão de Cristo, esse filme também será controverso. Afinal, a indústria cinematográfica não quer que algo do tipo seja lançado. Não quer os holofotes nesse assunto. Inclusive, a mesma luta que enfrentaram para lançar A Paixão de Cristo, também enfrentaram com o filme Sound of Freedom. Quando Ballard foi até os estúdios da Fox, ele disse que queria Caviezel para interpretá-lo, mas eles não queriam contratar o ator. Mesmo assim, Ballard não mudou de ideia. E quando finalmente foram até Caviezel, a Disney assumiu o estúdio. E definitivamente, eles não queriam esse filme. Apenas para lembrar, os estúdios Walt Disney oficialmente concluíram a aquisição dos estúdios da Fox em 20 de março de 2019, pondo fim a um dos seis maiores estúdios de Hollywood. Com todos esses obstáculos e um tema que não é muito popular, realmente fica difícil lançar um filme. Pois é, no final das contas, nem Fox, nem Disney. O filme será lançado pela Angel Studios. Mesmo estúdio que produziu The Chosen e seu único filho. Não é à toa que Caviezel declarou que o filme tem um grande poder, tem a mão de Deus nele. É importante deixar claro que a ideia do filme não é entreter. Pelo contrário, é chamar a atenção das pessoas para algo muito sério que está acontecendo ao redor do mundo. O filme tem a missão de desencadear uma conversa global sobre as realidades deste problema e capacitar os espectadores a tomar medidas sem precedentes para ajudar a acabar com essa situação. O filme vai ser lançado em 4 de julho de 2023, nos Estados Unidos, no dia em que eles celebram a independência, uma data excelente para falar sobre liberdade. Então vamos aguardar, nos preparar e compartilhar, para que todos saibam o que vem por aí. Obrigada por assistir até o final. Até a próxima! O filme vai ser lançado em 4 de julho de 2020, nos Estados Unidos, no dia em que eles deixaram de fazer a chance deapan e nos Estados Unidos, no dia em que eles celebram o que vem por aí. O filme vai ser lançado em 3 de julho de 2020, nos Estados Unidos, no dia em que eles chegam. O filme vai ser lançado em 4 de julho de 2020, nos Estados Unidos, no dia em que eles vivem com chance, O filme vai ser lançado em 5 de julho de 2021, nos Estados Unidos, no dia em que eles estão sendo